Oi gente, tudo bem? Então, como tá aí no título aqui, como tá aí no título, eu ia mostrar como que é a rotina da tarde da Mai, tá? Então, eu não vou mostrar por causa que eu acabei de fazer e daí só aí que eu lembrei que eu podia ter feito um vídeo do especial de rotinas. Então, eu vou só explicar, tá? Não vou mostrar, mas algum dia eu coloco dando suco pra Mai, aí essa vai ser a rotina, por causa que a rotina da tarde dela eu só dou nessa mamadeira ou naquela ali, ou nessa, ou naquela, tá bom? Então, não liguem pro telefone tocando, tá? Então, e nessas mamadeiras eu tirei o ímã, por causa que eu acho que fica mais bonito assim, sem ímã, tá? E como eu dou de verdade, facilita a passagem do coisa. Então, é, a rotina dela, né? O do suco, o leite, ou sei lá, com o babador lá, que tem as borboletas lá, que eu mostrei que é de bebê de verdade, tá bom? E aí, eu troco a fralda dela e eu coloco ela pra tirar uma sonequinha da tarde, ó. Mas agora, ela está brincando nessa rotina da tarde, porque hoje ela acordou, aí eu dei a comida dela, que é o almoço. Aí, depois, eu nem fiz a rotina da manhã, por causa que ela tinha dormido, ela tava dormindo e não tava acordando, então eu deixei. Aí, eu peguei, aí quando foi, quando eu olhei no relógio, já era duas da tarde. Aí, eu dei o almoço dela. Quando eu dei o almoço, eu troquei a fralda dela e daí eu coloquei ela pra dormir novamente, por causa que ela tinha dormido, enquanto eu trocava a fralda. Então, eu coloquei ela lá. Aí, agora, na hora da tarde, ela não pode dormir. Então, ela não dormiu, tá? Então, beijo, tchau, foi isso. E, de noite, eu mostro a rotina da tarde, de noite, quer dizer, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.